Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à Química do Enem. Se você quiser participar desse curso e poder enviar suas questões de Química para que eu resolva na forma de vídeo-aulas, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo que tem os links dos nossos cursos e dentre eles está lá o curso da Química do Enem, tá bom? A densidade do ferro é de aproximadamente 7,9 centímetros cúbicos, tá? Opa, aqui ele fala densidade, se é densidade, pessoal, faltou aqui uma unidade, aqui é gramas por centímetro cúbico, tá bom? Então vou corrigir, densidade do ferro, 7,9 gramas por centímetro cúbico, tá? Não é só centímetro cúbico, sabendo que uma amostra de ferro apresenta um volume, aí sim, volume é só centímetro cúbico, tá? Um volume igual a 200 centímetros cúbicos, aí ele fala um volume de 200 centímetros cúbicos de volume, essa questão está bem divulgada, tá? Mas tá bom, determine a massa do ferro, então a gente vai procurar a massa que a gente tem do ferro, ok? Bom, como que funciona? Densidade, ela é massa sobre volume. Se você quer saber o valor da massa, é só você deixá-la isolada de um lado da igualdade. Então o volume aqui, ele está sendo dividido pela massa, você vai jogar ele para o outro lado da igualdade, fazendo a operação matemática inversa que ele está fazendo. Ele está sendo dividido pela massa, então ele vai passar para o outro lado da igualdade, sendo multiplicado pela densidade. Volume vezes densidade é igual a massa. E aqui você precisa simplesmente substituir os valores. Você pode também inverter essa equação. Se você quiser deixar a massa para o lado esquerdo, não tem problema nenhum. Muita gente prefere, até pede, ah, professor, deixa sempre a incógnita do lado esquerdo, que é acostumado com isso, né, desde a matemática. Então você pode deixar assim, massa é igual a densidade vezes volume, sem problema nenhum. Massa é igual, qual que é a densidade? 7,9 gramas por centímetro cúbico. Aí você vai multiplicar isso pelo volume, que é de 200 centímetros cúbicos. O centímetro cúbico vai cortar com o centímetro cúbico e você vai fazer 200 vezes 7,9. Vamos fazer aqui? 200 vezes 7,9. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 2 é 18. Então a gente pode colocar aqui, ó, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 2 é 14. E agora é só a gente somar esses valores, né? Então vamos ter 0 mais ninguém é 0, 0 mais 0 é 0, 8 mais 0 é 8, 1 mais 4 é 5 e 1 mais ninguém é 1. Eu tinha um algarismo à direita da vírgula, na resposta vou ter um algarismo à direita também. Bem, 1.580 vai ser a resposta, que é a massa que a gente tem. 1.580, o quê? Gramas, né? Afinal, centímetro cúbico cortou com centímetro cúbico, só ficou a unidade de gramas, que justamente é uma unidade de medida de massa. Então terminamos por aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Espero que tenham gostado aí da explicação que eu fiz resolvendo essa questão. Se você gostou, não esqueça de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau.